Foram vizinhos que chamaram a polícia para a rua Júlio Nac, no conjunto Beija-Flor, bairro Sadia, em Francisco Beltrão, perto das 9 horas da noite da segunda-feira. O corpo de Pedro Mendes, de 72 anos, foi encontrado sem sinais de agressões, na casa em que ele morava sozinho. Peritos e também o investigador da Polícia Civil esteve aqui no local e encontraram o corpo caído na sala da residência em frente a um sofá. Inicialmente, a suspeita é que o homem morreu de causas naturais, até porque eles encontraram próximo ao corpo um aparelho de aferir à pressão. Após o trabalho dos peritos, o corpo de Pedro foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão, onde foi necropsiado e liberado aos familiares na manhã desta terça-feira.